A Justiça Federal condenou três líderes de uma facção criminosa denunciados pelo Ministério Público Federal após as investigações da Operação La Muralha, deflagrada em novembro de 2015. Zé Roberto, Alain Castimário e Cleomar Freitas devem ficar mais de 39 anos em um presídio federal e pagar multa de 800 mil reais cada. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa e financiamento do tráfico de drogas. Outros 120 integrantes da facção foram denunciados pelo MPF em 26 ações penais que tramitam na Justiça Federal do Amazonas. E agora registrar boletim de ocorrência nas delegacias da capital vai ficar mais fácil. Isso porque universitários do curso de direito, também advogados, vão ajudar nesses atendimentos. São pelo menos 30 delegacias na capital que funcionam como distrito integrado de polícia. A partir de hoje, estudantes de direito acima do quarto período e profissionais de advocacia vão atuar no registro de ocorrências. E dá aquela orientação básica para a população que lá chega naquele momento tão desesperador, nessa situação. A parceria tem o prazo de um ano. Para a polícia, o projeto deve ajudar a acelerar os atendimentos nas unidades. Nós estamos com uma deficiência muito grande, acima de 60% hoje é o efetivo que a gente precisa. Nós temos 40% do efetivo necessário mínimo. Os interessados no voluntariado podem entrar em contato pelo telefone que aparece na sua tela ou pela página do Facebook Comissão Pro Bono. Essa triagem, digamos assim, vai ser realizada pela nossa presidente da comissão, da OAB Pro Bono, doutora Adriane Magalhães. E nós estaremos dando esse suporte, esse apoio para escolher essas pessoas que estão interessadas em participar do projeto. Apesar do nível do Rio Negro ter começado a baixar, a cheia ainda causa transtornos no centro da capital. Na rua Freijosé dos Inocentes, no centro, a água acumulada já diminuiu, mas ainda causa transtornos para quem passa de carro. Já diminuiu, mas ainda está atrapalhando, né? Ou para quem mora nessa região. Agora dá, né? Que já secou um pouco, né? Mas antes era meio complicado. Algumas casas ainda estão fechadas, mas o nível do Rio Negro é estável e o processo de vazante já começou. Hoje a cota chegou a 28 metros e 87 centímetros. Segundo especialistas, o nível do Rio Negro sofre influência direta das chuvas. E como não tem chovido muito, ele parou de subir. No início deste ano nós tivemos aí chuvas acima da média, principalmente ali na Cordilheira dos Andes, no Peru. Ela que alavancou a primeira onda de cheia que chegou aqui para nós, que fez com que o Rio Negro e Manaus atingisse os 29 metros. E ele só não subiu acima dos 29 metros porque faltou chuva nos meses de março até o mês de maio. Já o Rio Solimões continua subindo. Em Manacapuru, por exemplo, ainda é possível ver os reflexos da cheia. As águas devem voltar a subir alguns centímetros. E olha, Itamaraty, no Amazonas, é mais uma cidade que recebe o sinal da TV em Tempo. O município é conhecido pelo alto índice de desenvolvimento na educação. E olha, por lá os moradores já aguardavam ansiosos pela programação do SBT no Canal 11. A terra de paisagens e pessoas hospitaleiras. Itamaraty, cidade do sudoeste do Amazonas. Por aqui é possível ver imagens únicas. Um município que registrou bons índices de educação nos últimos anos, segundo o índice de desenvolvimento da educação básica. E para o vice-prefeito da cidade, a chegada da TV em Tempo pode ajudar ainda mais nesse processo de aprendizado com mais informação. Isso aí é um sonho que a população itamaratiense há muito tempo vinha almejando alcançar, né? Porque não tinha esse sinal. Isso aí vai ser algo que vai trazer uma alegria muito grande para as nossas famílias. Então isso para nós é de grande valia, de grande importância. Os técnicos não pararam nenhum instante. Tudo para deixar o Canal 11 de Itamaraty em perfeita imagem e som. Como a gente pode ver, Itamaraty é uma cidade rodeada por muito verde e muitas montanhas. Neste ano, a cheia não atingiu tanto a cidade. Por aqui moram aproximadamente 12 mil pessoas que recebem o Canal 11, o SBT Amazonas. Este casal de idosos gostou da ideia. Para os dois, a TV em Tempo vai ser mais que uma distração. Vai fazer parte da vida deles. A SBT chegando aqui na nossa comunidade, na nossa município, para mim é um prazer imenso. Para nós é um prazer, nós está precisando ela aí. Ela ficou feliz? Ficamos feliz dela estar aqui com nós. Itamaraty em peso agora acompanha o jornalismo que conversa com você. E amanhã nós vamos mostrar como a população de Humaitá recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo no município. Olha, o nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Que bacana, é? Não perde não. Uma ótima véspera de feriado para todos vocês e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.